Olá pessoal, vamos iniciar os nossos estudos com um simulador robótico. Vamos utilizar o simulador VHAP, é da Copeleum Sim Simulation. Nós vamos então aqui em Download e iremos baixar a nossa versão educacional. Temos uma versão aqui educacional, ela é completa, funciona muito bem. Então vamos aqui em Download, Copeleum Simulation Education e vamos clicar e baixar o nosso simulador educacional. Vamos aceitar aqui os termos de uso apenas educacional, vamos selecionar Continuum Downloading e vamos baixar o software, o nosso simulador da Copeleum, o VHAP. Iremos trabalhar com ele utilizando uma API em Python. A ideia é trabalhar com simulação robótica utilizando Python, a linguagem Python. Tivemos alguns problemas nessa versão nova, seguimos as indicações e orientações aqui do desenvolvedor, mas faltam informações. Mas eu vou mostrar para vocês como é que nós ativamos este simulador, como ativamos a API Python para podermos trabalhar usando simulação, criando programas em linguagem Python. Bom, vou fechar aqui. Vamos voltar lá as orientações, aqui a descrição do software. Nós podemos utilizar o VHAP escrevendo códigos em linguagem C, C++, em Python, em Java, em Lua, MATLAB ou Octave. Nós temos aqui ele desenvolvido inicialmente em Lua. Esse desenvolvimento, esse simulador, ele foi totalmente desenvolvido na linguagem Lua. Bom, vamos então abrir o nosso simulador. Vamos agora instalar o nosso simulador robótico VHAP versão 4.1.0 no momento. Eu estou utilizando o Windows 10. A instalação será feita no sistema operacional Windows na versão 10. Vamos lá, então. Vamos dar um duplo clique aqui no nosso arquivo executável. Vamos permitir o acesso ao disco rígido. Vamos aguardar que ele extraia todos os arquivos. Selecione aqui Next. Sim, aceito os termos, né? Versão educacional. Next novamente. Pasta para colocar aqui o Start, né? O menu Start. Vamos clicar em Next. Next novamente. Está criando, então, aqui uma pasta na nossa unidade C. Perceba que todo desenvolvimento dele é feito em Lua. Pode ver que a terminação aqui dos arquivos é tudo Lua. Ele foi desenvolvido usando a linguagem Lua. Vejam que ele está instalando o Visual Studio, né? Ele utiliza a parte do Visual Studio. Pronto. Já estamos aqui com a instalação concluída. Vamos clicar em Finish para finalizarmos. Ok? Ele já está abrindo aqui, carregando o simulador. Nós podemos trabalhar tanto em Windows quanto em Mac ou Linux. Vamos clicar aqui para permitir acesso, né? Nosso firewall estava bloqueando aqui alguns recursos. E temos aqui a nossa área de desenvolvimento. Nós temos os atalhos e os tipos de robôs que podemos utilizar. Vamos pegar um. Nós temos aqui, ó. Vamos selecionar aqui. Temos robô móveis. Aqui temos uma seleção aqui vasta de robôs móveis. Vejam só. O pessoal utiliza muito este robô aqui, né? O Pioneer. Tá? Nós temos os que não são móveis, né? Os manipuladores robóticos, né? Os braços robóticos. Manipuladores robóticos. Nós temos até aqui o MiArmy, né? O manipulador robótico educacional. De baixo custo. O pessoal monta em acrílico, em madeira, né? Mas nós temos manipuladores aí como o KUKA. Nós temos aí braços robóticos aí industriais. Temos muitos modelos industriais. Tá ok, pessoal? Temos também, então... Vamos pegar, então, um deles, né? Vamos pegar um móvel. Vamos pegar o que o pessoal usa tradicionalmente. Vamos pegar aqui, então... Vamos pegar o Pioneer. Então, nós temos o Pioneer aqui. Tá ok? Basta arrastar, colocar ele aqui. Aqui aparece quem desenvolveu, as cortesias, agradecimentos, tá? Então, nós temos o nosso Pioneer. Aqui, na barra de ferramentas, na barra de atalhos, né? Nós podemos fazer com que a câmera expanda, né? Dá um pan. Através aqui do botão central do mouse aqui, ó. Nós podemos expandir. Podemos clicar com o botão direito aqui do mouse e deslocar, né? O cenário. Com o Roller aqui, nós podemos diminuir ou aumentar a visualização aqui da câmera. Tá ok? Nós temos também esse outro aqui, que consegue rotacionar a câmera. Então, eu clico, seleciono ele. Com o botão direito do mouse pressionado, eu consigo rotacionar aqui o nosso robô, a nossa área, né? A nossa visão. É a visão da câmera. Depois, nós temos esse outro aqui também, tá? Que eu consigo deslocar, distanciar ou aproximar o objeto. Dá um zoom no nosso robô. E nós temos aqui, quando nós queremos fazer alterações nos códigos, vamos abrir aqui a pasta. Vejam só aqui a cena, a hierarquia de cena. Está aqui o nosso robô. Vamos abrir aqui as subpastas, né? Que estão aqui dentro. E vejam, ó. Eu tenho aqui conexões do Pioneer, tá? Nós temos aqui sensores. Temos aqui o sensor ultrassônico do Pioneer. Se eu clicar aqui em script, vamos pegar aqui que tem um script. Vamos dar um duplo clique aqui para abrir o script. Está aqui o código, tá ok? Para fazer alterações e mudanças de parâmetros, nós precisamos selecionar esse atalho aqui, tá ok? O object item shift. Bom, vamos lá. Vamos procurar a instalação. Nosso objetivo é trabalhar com Python. Então, nós precisamos instalar a API do Python. Precisamos fazer com que ela funcione. Nós iremos aqui em resource. Aqui nós temos o manual do usuário. A empresa tem vários detalhes aqui, mas essa versão de julho de 2020, que é a versão 4.1.0, ela não está muito bem explicada. Tem alguns detalhes aqui, nessa versão 4.1, em relação a Python, né? A API Python, que não deu certo. Tivemos que seguir um outro caminho para fazer com que a API ficasse operacional. Então, nós temos vários idiomas aqui. Nós temos o nosso manual, as interfaces aqui do usuário, fala sobre os cenários, os modelos, né? Nós temos desenvolvimentos, cálculos dos módulos, entidades aqui, coleções, simulações, tutoriais. Uma outra forma de acessarmos ao manual é clicando aqui em help. Precisamos estar conectados à internet. Ele irá direto à página do manual. Para utilizarmos aí a nossa API em Python, nós vamos dar uma lida aqui e vamos ver o que nós temos aqui no manual. Escrevendo o código, né? A respeito aí do software de simulação, Copelia SIM, o VHAP. Nós vamos aqui em Copelia From Work, APIs. Nós vamos aqui em Remote, API, tá? As APIs remotas. Vamos utilizar aqui o B0, baseado em API remota, que é o novo desenvolvimento aqui da plataforma do simulador. Antigamente, precisava colocar algumas instruções dentro da programação feita aqui no simulador para poder chegar até o endereço remoto, né? E com esse B0 aqui, a coisa ficou um pouco mais simples. Então, vamos aqui no B0, API funções de API remota, baseado em API Python, né? Vamos selecionar aqui. E temos aqui todas as instruções para utilizarmos na API. Tá ok, pessoal? Bom, eu vou parando o vídeo por aqui. No próximo vídeo, eu vou mostrar como utilizar API em Python, como habilitar essa API para podermos trabalhar com código em Python para nossas simulações robóticas. Até o próximo vídeo, pessoal. Até mais.